Olá amiguinhos, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Pessoal, hoje vamos aprender a fazer um pão recheado Pensando no pão gostoso e fácil de fazer, pessoal É somente aqui no nosso canal Pão recheado, pessoal Não vou falar qual vai ser o tipo de recheio Porque vocês podem colocar qualquer recheio aí no seu pão Só vou ensinar como a gente vai fazer essa massa Preparar esses recheios E o recheio é bem simples e com certeza vocês vão gostar E deixe um comentário bem legal, um joinha aí pra nós Se o seu comentário for um comentário legal e positivo Nós vamos colocar aqui no topo desse vídeo, dessa receita Como o melhor comentário da receita Tá certo, pessoal? Então vamos lá aprender a fazer esse pão recheado E é isso aí amiguinhos Então nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo 250 ml de leite 250 ml de água 120 ml de óleo 2 ovos inteiros 1 xícara de açúcar, pode ser meia, você que decide 2 envelopes de fermento pra pão E sal 1 colher de sal Pessoal, então nós vamos despejar aqui a farinha 1 kg de farinha de trigo 2 envelopes de pão Vamos pensar assim, mas eu já vi de fazer essa receita Até porque essa parte da receita, pessoal Realmente eu já postei nos outros vídeos Só que eu já fiz pães diferentes Com essa mesma massa Agora eu vou fazer o pão recheado Tá certo? Então nós vamos despejar aqui o fermento Os dois envelopes Junto com a farinha de trigo E vamos misturar um pouquinho Agora, pessoal, nós vamos pegar o leite E a água 250 ml de cada E vamos levar ao fogo Vamos deixar mornar um pouquinho Não pode deixar muito quente Também nem pode ficar frio Tem que ficar morna, pessoal E vamos abrir, ó Já tá quentinho, já morninho Nós vamos agora, pessoal Reservar ele aqui E vamos preparar Aqui no meio da nossa massa Faz assim um furinho E nós vamos começar a acrescentar aqui O açúcar Vamos também, pessoal Colocar o sal Uma colher de sal Os dois ovos E o óleo, pessoal Vamos colocar aqui O óleo também E vamos misturar Esses ingredientes Primeiro Eita, pessoal É muito fácil fazer esse bolo Esse pão Pessoal, se vocês não são inscritos no canal Se inscreva aí pra ajudar Dá um joinha Pra que o nosso canal Vinha bombar cada vez mais, meus amigos E vamos agora adicionar, pessoal O leite Com a água Que nós amornamos Vamos despejar aqui Vem comigo, pessoal E vamos misturar Tudo agora, pessoal Vamos misturar tudo Fica muito bom Muito saboroso, pessoal Eu já postei essa receita É... Tá bombando As pessoas gostaram muito E agora eu resolvi fazer Essa mesma massa de pão Mas recheado agora, pessoal E fica muito saboroso mesmo Muito bom Agora aqui nós já colocamos na mesa Né? Vamos... Aqui... Não precisa sovar, não, pessoal Não precisa sovar, né? Vamos só untar a nossa mesa Com farinha de trigo Pra gente poder... Trabalhar com ela Em cima da mesa Né? Vamos sovar ela levemente Só pra ela não ficar grudando Muito na mão Mas não coloquem Muita farinha de trigo, não Tá certo, pessoal? E vem comigo Se inscreva aí, pessoal Deixa um joinha E quero muito agradecer A todos vocês Que estão aqui Curtindo o canal Deixa um comentário E se o seu comentário For um comentário legal Aí Vai ficar no topo do vídeo Aí como o melhor comentário Então agora, pessoal Aqui Nós já Preparamos a massa Né? Vamos abrir ela Só um pouquinho Só que nós vamos Abrir essa massa aqui Só esticar ela um pouquinho Que nós vamos ter que Partir ela no meio Ok, já fiz, né? Agora vamos partir ela Desse jeito Pronto Fizemos Partimos em dois Agora vamos colocar Farinha aqui em cima Da mesa E vamos abrir Que nem vamos Rechear Essa massa, pessoal Vai ficar muito gostoso É um pão recheado, pessoal Porque eu fiz Com a massa de pão E ficou muito legal mesmo Muito bom Mas Do jeito que ficou aqui Ficou tipo um lanchão Vocês vão ver Vocês abrem bem a massa Assim, ó Desse jeito E vai ficar super legal Muito bom mesmo Abra bem Principalmente, pessoal Para os lados Vamos agora Colocar o queijo Fica que delícia Que delícia, pessoal Vamos colocar aqui O queijo Pessoal Se vocês não são inscritos Se inscreva aí no canal Não perca nada Que nós vamos Portar muita novidade Agora vamos colocar O presunto E vamos colocar aqui Também Calabresa Enguça Calabresa Muito bom E Sempre tem que ter O orégano, né, pessoal O orégano É o show Que dá o cheiro Especial Fica muito legal Agora, né Vamos fechar, pessoal Por isso que eu falei Abra bem para os lados Agora, né Vamos fechar aqui Muito legal Muito legal mesmo, ó Desse jeito aqui Dá para vocês fazer aí Para vender Vai ganhar um bom dinheiro, pessoal Um bom dinheiro mesmo E se vocês querem vender Aí salgado, pessoal A gente ensina aqui A fazer salgado Muito boa receita Te ganhou muito dinheiro Vendendo essas coxinhas E tá aqui No nosso canal, viu O segredo da massa da coxinha É o nome do canal Aqui, pessoal Eu coloquei Quatro dedos Quatro dedos Aqui Para ficar um lanche Bem grande Mas se vocês quiserem Fazer menor Vocês coloquem aí Só três dedos Olha só, pessoal Desse jeito Bem legal mesmo Opa, quase vou torar o dedo Aqui Para ficar o outro Vou fazer de três dedos Muito legal mesmo E eu já untei a forma Com margarina E farinha de trigo, pessoal Deixa eu pegar aqui a forma Olha aqui Já coloquei na forma Aqui eu já preparei Uma gema Uma gema Com um pouquinho de leite Só, pessoal E nós vamos pincelar Vamos dar uma pincelada Se vocês quiserem fazer Esse pão, pessoal Sem cortar ele Do jeito que eu cortei Vocês deixem ele inteiro E coloquem na forma Inteira Que vai ficar legal E depois de pronto Vocês podem cortar os pedaços Também fica legal assim Mas eu já queria fazer Já cortadinho assim As poções Que eu achei bonitinho E por último Vamos colocar aqui O orégano Uma pitadinha de orégamo Por cima Vamos aqui Aí, pessoal Aqui nós vamos Deixar descansar Apenas dez minutos Apenas dez minutos só Não tem segredo, pessoal Coloque aí um Um guardanapo Deixei descansar Por dez minutos Dez minutinhos Enquanto esse aqui Descansou por dez minutos Eu já levei ao forno E preparei mais Esses seis aí Que vocês estão vendo O outro já está no forno Viu, pessoal Então, ao todo Se eu não me engano Deu nove Nove Pães recheados E se vocês fizerem menor Dá bem mais Bem legal, pessoal Muito gostoso mesmo Então Vamos agora, pessoal Tirar Deixar esse descansar Melhor dizendo Por dez minutos E vamos tirar o outro Que já assou E olha como ficou, pessoal Eita Que o queijo derreteu, pessoal E o cheiro do orégano Então Ficou uma delícia Não ficou Não ficou Como um lanchão De padaria, pessoal Então a gente pode Fazer esse lanche Com a massa do pão Deixa eu só Separar aqui o queijo Eita Ficou muito bom mesmo Ficou Espetacular Eu vou tirar um aqui Para vocês verem Meu pai do céu Que coisa gostosa, pessoal Que coisa saborosa Então esse foi o nosso lanche, pessoal Aqui eu cortei O queijo saiu quase todo Eita Nem dá para ver direito, né, pessoal Mas ficou muito gostoso Recheado mesmo E se vocês gostaram, pessoal Aqui da receita Curte aí Deixe um joinha Comente Dizendo o que você achou Que ficou muito legal mesmo, pessoal Um forte abraço Para todos Que curtem Aqui o nosso canal Que Comenta Que se inscreve Um forte abraço E não esqueça De ativar o sininho Tá certo? Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau, pessoal Abraço Tchau